O que é o Diego Brengse? Oi, sou o Diego Brengse, tenho 16 anos. Sou o Chell, cheguei tanto do PDM. Assiste o que Deus quiser, né? Meu nome é Diego Brengse, eu sou o reserva do estilo da casa. Eu sou novo nisso, então eu tô achando legal pra caramba. Eu tô com um pouco de vergonha, mas... Você entrou pra Lodge, daqui a pouco isso aí... Não dá um mês vai passar essa vergonha. Cê massa, cê massa. Usamos jovens talentos que foram lá dois anos... Sem menor! Um, dois, três, gol! Eu precisava passar pela casa, e não me agradava tantas pessoas falando coisas negativas de mim, só desacreditando. A gente tá no caminho certo, a gente tá com a torcida certa, assim, tá todo mundo aqui. Tivemos todos eles. Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Lodge é campeão brasileiro de Liga Fletcher! Esse dia foi louco. Grita tudo, grita, é GG! Vitória da Lodge! É como se eu tivesse que passar por tudo que eu já passei pra estar aqui hoje. Tô pensando que eu vou falar, pô! Calma! Eu vou falar dando minha opinião também, certo? Eu entendo a raiva de vocês e a frustração de vocês que torcem pra Lodge, torceu pra gente o ano inteiro. Principalmente no segundo split. Agora eu vou falar sério, tá ligado? Eu acho que a gente não precisa ficar hateando ele por conta disso. Acho que é uma decisão por muitas coisas que aconteceram em off, que vocês não sabem também. Vai ser melhor pra ele essa saída dele da Lodge. Acho que ele vai evoluir bastante como pessoa, principalmente. E querendo ou não, ele é uma criança, né gente? Ele tem 18 anos, ele é bem novo, então não tem porquê a gente ficar hateando uma decisão que pra alguns pode ser que não foi a melhor. Mas se a decisão pra ele foi a melhor, não tem o porquê ficar hateando ele nisso, entendeu? A minha opinião é que não seria a melhor decisão possível se eu estivesse no lugar dele. Mas, na opinião dele, é uma decisão boa. Então, deixa ele seguir o caminho que ele acha que vai ser o melhor pra ele, sacou? Falando da gente agora, acho que a gente vai continuar bem. A gente sabia que se a gente mantesse nossa base forte, que eram os outros quatro jogadores. Independente de quem entrar, a gente vai ter um time muito forte ainda. E a gente tá bem confiante pra ganhar de novo. Principalmente mantendo os outros quatro jogadores, tá ligado? Então, torcedores podem ficar tranquilos. E a gente continua muito confiante, muito mesmo. Mais do que vocês imaginam. A gente aprendeu muito no Mundial. E a gente tem certeza aí que a gente vai vir ainda mais forte com as novidades em breve, certo? Em relação ao Brance mesmo, é melhor só respeitar a decisão dele? Acho que era a ideia da gente manter os cinco jogadores juntos. Mas já que ele acha que a melhor decisão pra ele foi essa, ele que manda, certo? A gente continua um time bem forte, bem unido. E acho que a novidade que a gente vai trazer, vocês vão gostar. Vocês vão gostar bastante. Vamos pra cima, né? Ano que vem o bagulho é doido. A única coisa que me deixou mais chateado assim é que... Eu acho que não foi uma decisão pensada muito no futuro, tá ligado? Foi uma decisão mais de imediato. E é isso, mano. Essa é a minha opinião. O que mais que eu posso falar? Acho que ele vai evoluir muito como pessoa, sinceramente. Agora ele vai ter uma vida muito diferente da que ele teve nesse ano, da que ele tinha. Então, acho que ele vai evoluir muito por conta disso. Sobre os outros quatro jogadores, a gente tava muito animado pra continuar os quatro juntos. Nossa ideia desde o começo era manter os quatro juntos. Desde que acabou o Mundial, a gente falou que a gente queria jogar juntos novamente. E a gente conseguiu. Então, pode ficar tranquilo que tá todo mundo tranquilo com isso. E a gente sabe que a gente vai continuar um time forte. Como eu disse, os quatro jogadores que ficaram realmente querem ficar na Laude e realmente querem ficar juntos. Que... Existiram alguns que tiveram propostas de fora. Existiram alguns com propostas superiores, financeiramente falando. Mas todo mundo decidiu ficar. Ansioso demais pra ver o desempenho do Brence no fluxo. Analiticamente falando, ele deve se ferir muito sem ter o cover do team em todo o jogo. E sem o robô que é o melhor lutador de TFT no BR. O moleque vai ter que se provar muito e vai ser bem interessante. O moleque é bom demais com a boca de muita gente. Quando subiu pro STBLOL. Agora é ver como ele faz isso de novo. É tipo... É... Também quero ver como ele vai sair, sinceramente. Acho que... Nosso time, a gente tem as nossas fraquezas e nossas qualidades. Uma das nossas qualidades era... Conseguir ajudar o Brence em alguns fatores que muita gente não consegue ver dentro do jogo. É... Acho que... Tô curioso também pra ver como ele vai se desenvolver nisso. E por isso que eu tô falando que... Eu fiquei bem curioso e tô bem curioso pra ver como vai ser, tá ligado? Tô bem curioso também. Tô bem sincero. O team ajudava ele bastante. Tem mais gente que não tá aqui também que ajudava ele bastante. Tanto dentro do jogo quanto fora do jogo. Então, é o que eu disse. Vai ser uma coisa totalmente nova pro Brence. Espero que dê certo pra ele, né? Mais que ele não ganhe da gente nunca. Basicamente isso. Ele vai mandar bem. Com certeza. Porque ele é um bom jogador. Só que... Acho que ele vai sentir falta de algumas coisinhas, tá ligado? Que a gente tinha em específico pra ele. Que a gente fez... Setado pra ele assim. Pra... Ele conseguir performar o máximo possível. Mas... Tô curioso pra ver também. Tô curioso. Meu menino vai criar asas sozinho agora. Qual novo ADC da Loud? É o... É ele, entendeu? Não, o nosso novo ADC é o Nick B. Entendeu? O cara é brabo, tá ligado? Porque aqui a gente só trabalha com a realidade. Quem acha, quem assim... Tem o mínimo de... De senso. E realmente, realmente acha... Que o Daft viria pro Brasil algum dia. É um lunático, entendeu? Você é um louco. Um maluco. Surtado. Doidão. Pegou a visão? O cara acabou de ganhar o Mundial. O salário dele... Deve estar beirando ali... Em volta de 250 mil dólares por mês. Mais ou menos. Acho que assim... Tem um time... Tem capital de giro suficiente... Pra trazer um cara desse. Eu acho. Mas... Não sei, né? Mas... Não sei. Em torno ali... Uns 250 mil dólares no mês. Mais ou menos. O salário dele. Não tô falando que os times não tem dinheiro. Eu tô falando que não tem... Capital de giro pra isso. Não é um investimento que vai gerar retorno. Independente de se ganhar o CBLO ou não. Entendeu? O won não é uma moeda valorizada. Claro que é, cara. É porque lá, um dólar é mil won. Mas mil won lá, você não compra nada. Entendeu? Não é porque um vira mil... Que o mil não é nada. Não é assim que funciona. Entendeu? Eu lembro. Eu já fui pra Coreia, né? Na Coreia, mil won. Você compra, tipo, uma bala, tá ligado? Que é um dólar. Um dólar é mil won que você compra, sei lá, uma bala. Aí, tipo... Um... Um celular lá deve ser uns... Eu não sei quanto é, não. Mas deve ser uns seis milhões de won. Entendeu? Sei lá. Um milhão de won. Alguma coisa assim. Que é basicamente um pra um pra dólar o dinheiro da Coreia. Entendeu? Não é porque lá é mil que lá é desvalorizado. Tu sacou? Mil won lá, você não compra nada. Agora, a minha opinião. Se acontecer aí, assim... Eu não sei. Não sei. Não sei, né? Lavo minhas mãos. Mas... Se o time aí que estão falando do fluxo, né? Que é nosso rival. For isso aí que tá se desenhando. Eu acho que não vai dar muito game, não. Sinceramente. Mas... Vamos ver, né? Vamos ver. Se fechar isso aí que eles estão fechando... Com o valor. Com o valor. Com a força da natureza. Que as fofocas correm. É a mesma coisa que jogar na privada. Mas vambora. Tchau, tchau, tchau. Tchau.